Olá você que está chegando aqui no canal mais saudável do Brasil e o canal que tem uma meta de deixar você com a barriga sequinha. Nesse vídeo de hoje eu vou nessa especialista nesse assunto de queima de gordura vou te ajudar a entender porque você não está conseguindo muitas vezes acabar de vez com aquela gordurinha localizada. Isso muitas vezes acontece porque perder gordura, perder aquela barriga pochete não é tão simples assim. Não é simplesmente comer menos e se exercitar mais como muitas pessoas falam por aí. Até porque se você perder massa muscular você vai atrasar bastante o seu processo e vai facilitar o efeito sanfona. Por isso cola a Nutri que nesse vídeo eu vou te explicar 3 erros que podem te atrapalhar bastante e te impedir de queimar gordura e eu tenho certeza que o terceiro erro você faz. E sabe um erro extra que eu não quero que você cometa nunca mais na sua vida? é deixar de fazer a sua inscrição aqui no canal. Nossa, são tantos vídeos aqui que podem te ajudar a alcançar o seu objetivo que eu não quero que você deixe de fazer a sua inscrição. Inscreva-se agora, ative também o sininho para receber a notificação de vídeos novos, lives que eu faço aqui no meu canal para que você consiga aproveitar ainda mais as minhas dicas. Erro número 1, ficar comendo o tempo todo. Eu tenho certeza que você já escutou na sua vida de alguém, de algum profissional que você precisaria estar comendo aí de 3 em 3 horas. Levando o lanche para onde você fosse, colocando comida na bolsa o tempo todo para te lembrar que você precisaria estar sempre comendo alguma coisa caso o seu objetivo fosse acelerar o seu metabolismo e conseguir perder gordura ou emagrecer. Só que isso de fato não funciona. Não é verdade. Até porque hoje a ciência, a evolução, a nutrição já evoluiu bastante para definir que de fato fazer jejum pode ser muito melhor para o seu metabolismo na queima de gordura do que você ficar comendo o tempo todo. É claro, tem que ser feito um jejum do jeito certo para você não perder massa muscular. Isso é muito importante para fazer com que você garanta um corpo que está com o metabolismo sempre acelerado. Mas de fato, ficar comendo o tempo todo é um erro gritante. Inclusive, muitas pessoas ficam comendo no pré-treino achando que é uma refeição obrigatória. E não é. Você pode sim fazer jejum, fazer o treino logo depois e aí assim você vai consumir uma quantidade muito bacana de gordura principalmente aquela mais chata de perder que a gente chama de gordura localizada. Erro número 2. Ficar enchendo a sua alimentação de produtos industrializados, ultraprocessados. Processados. Aqueles diet light da vida que vão estar cheios de açúcar escondido, conservantes e olha, é muito fácil você cair nessas pegadinhas da indústria alimentícia que não quer te ajudar a emagrecer. Ela quer fazer com que você passe a vida inteira tentando. Então eu, Vanessa, já vi, por exemplo, shakes emagrecedores que tinham açúcar dentro que com certeza não iriam te ajudar a emagrecer e pior, iam fazer o seu metabolismo ficar viciado por aquele alimento ficar desejando cada vez mais doces e perdendo coisas importantes para a queima de gordura que são os nutrientes naturais que a gente encontra dentro dos alimentos compostos bioativos que vão acelerar a queima de gordura e que eu, de fato, sou super apaixonada e falo tanto para vocês aqui nos vídeos do canal. A gente tem que aproveitar uma alimentação de verdade. Alimento certo, nos horários certos, com inteligência e estratégia vai te ajudar a chegar muito mais longe. Então evite processados, ultraprocessados que geram muita inflamação e que são gatilho para você ganhar gordura localizada. E agora vai o erro número 3, que eu acredito que você já cometeu ou comete aí na sua alimentação que é cortar totalmente os carboidratos. Gente, essa história de cortar calorias, de ficar cortando carboidratos já foi do tempo. Hoje é super comprovado pela ciência que você não precisa cortar totalmente carboidratos. Você precisa entendê-los. Trabalhar o seu índice glicêmico, a sua carga glicêmica, fazendo boas combinações com outros macronutrientes como proteínas, fibras, gorduras boas, que vão te ajudar a queimar gordura e inclusive dar a energia necessária para o seu músculo não sofrer o que a gente chama de catabolismo. Não ser, junto com a sua perda de peso, utilizado. Porque depois de um processo de emagrecimento errado, o que pode acontecer é você perder peso só que ser naturalmente aquilo ali muita massa muscular. E aí você fica com flacidez, celulite e a gente não quer que isso aconteça na sua rotina. Então escolha bons carboidratos como batata doce, mandioca, aipinhos, legumes que tem tantas vitaminas e minerais e exclua da sua alimentação de fato As farinhas, aqueles carboidratos de alto índice glicêmico que vão te prejudicar no seu objetivo. Mas claro, você não precisa trabalhar com restrição. Eu sou totalmente contra a restrição porque eu sei hoje, pela ciência, como você sabe eu já comecei o vídeo contando sobre isso, que eu sou especialista nesse assunto faço doutorado na área de queima de gordura. Hoje, pela ciência, já é super comprovado que a gente não precisa cortar e trabalhar com dietas e restrições. Dá para emagrecer e secar sim, muito bem, sem dietas. E se você quer ter resultados mais rápidos, quer aprender um pouquinho mais sobre isso aprender a fazer todas essas combinações, eu deixei abaixo aqui na descrição do vídeo o meu programa online, o Secar Sem Dieta, onde eu ensino passo a passo o que comer a cada refeição para esse objetivo de perder gordura sem perder massa muscular. E eu te vejo em um próximo vídeo aqui do canal, então lá dentro do programa Secar Sem Dieta não esquece de fazer a sua inscrição, de compartilhar esse vídeo e até a próxima! E aí 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 E aí